E o kit vai funcionar muito bem para alavancar suas vendas. O kit festa vai dar uma opção diferente de cliente e vai fazer com que o cliente tome a decisão de comprar para você muito mais fácil e muito mais rápido. Então ao invés de você mostrar para o seu cliente um cardápio super extenso, se você tem resumidamente alguma parte que tenha os seus kits com os seus principais produtos ou com os principais produtos que as pessoas procuram de você, com certeza vai ser um kit muito vendido, tá? Só que para que essa função aí seja eficiente, você precisa ter sua organização semanal bem certinha. Normalmente eu faço primeiro a modelagem e depois a gente vai produzindo chocolates. Quando tem uma demanda muito grande, até contrato outra pessoa para ela ir fazendo chocolates enquanto eu vou adiantando as modelagens. Claro, gente, doce modelado, a parte da decoração geralmente é o que vai levar um pouco mais de tempo porque a produção do chocolate muitas vezes é muito rápida, tá? Você trabalhando num congelador de geladeira, por exemplo, né? Congelador normal, tá? Dependendo da quantidade de forminhas que você tem aí de acetato para você ir fazendo, você consegue fazer a média de pelo menos uns 150 doces grandes, né? Desses assim, que a gente vende como pão de mel, como brownie, durante uma tarde. Então, assim, é muita questão de organização, de você se planejar direitinho porque se você tá pegando muito kit e você tem um número determinado de forma que você usa, por exemplo, ah, eu uso muito para fazer o pão de mel, a 812 da BWB. E aí eu coloco no meu kit 6 unidades. Adianta se eu tiver só uma forma que faz duas unidades? Não, porque nem o kit eu não consigo fazer ele inteiro, rápido, de uma vez. Então, essa quantidade de forminhas você tem que se organizar quando você vai montar kit. São muitos detalhes disso que você precisa alinhar para que esse kit seja lucrativo e vantajoso. Obrigado.